Bora Sério Souza, chorou hein A novinha tá preparada pra fazer o que eu mandar Bota a mão no joelhinho, joga a rama pro ar A novinha tá preparada pra fazer o que eu mandar Bota a mão no joelhinho, joga a rama pro ar Bumbum pra trás, novinha, bumbum pra trás Bumbum pra trás, novinha, bumbum pra trás Joga a rabar, joga a rabar, então lá e baixe a boletada E no comando ele, John Teclas Vem, vem, vem Maridão estressado Maridão da Nadir Maridão da cabeça é assim, ó A novinha tá preparada pra fazer o que eu mandar Bota a mão no joelhinho, joga a rama pro ar A novinha tá preparada pra fazer o que eu mandar Bota a mão no joelhinho, joga a rama pro ar Bumbum pra trás, novinha, bumbum pra trás Bumbum pra trás, novinha, bumbum pra trás Joga a rabar, joga a rabar, então lá e baixe a boletada Joga a rabar, joga a rabar, então lá e baixe a boletada Joga a rabar, joga a rabar, então lá e baixe a boletada Joga a rabar, joga a rabar, então lá e baixe a boletada Maridão do cabeça de Santa Nuno do Cariri, tamo junto, hein Caminhão nervosinho, bora José Maridão do Galego, hein Isso, bora sério o som IBL Engenharia Repressão, hein Ha, 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 ha